Os produtos da marca Apple estavam em um fundo falso, similar ao original do caminhão, reduzindo o tamanho do compartimento interno da carreta em cerca de 40 centímetros. Dentro do compartimento, haviam cerca de 25 caixas de produtos eletrônicos. Foram encontrados, dentre eles, iPhones, iPads e MacBooks. Haviam mais de 2 milhões em produtos apreendidos. O caminhão que vinha da região de fronteira com o Paraguai transportava uma carga de arroz em fardos, que tinha como destino a cidade de São Paulo. Ao abrir o compartimento de carga, os servidores da Receita Federal perceberam que a carga parecia ter sido movimentada após o carregamento e o motorista demonstrava nervosismo. O veículo foi então encaminhado para o depósito da Receita Federal em Cascavel para uma análise mais minuciosa. O caminhão foi apreendido juntamente com os eletrônicos que devem ser contados e avaliados para apuração final de valor de carga, que deve chegar a 2 milhões de reais. A ação da Receita Federal no combate a produtos introduzidos ilegalmente no país visa a proteção da indústria nacional e ao combate à concorrência desleal. Ação da Receita Federal no combate a produtos do sistema de carregamento Ação da Receita Federal no combate a produtos do sistema de carregamento. Obrigado.